Para quem gosta de ver umas gérseis, vou mostrar um pouco aí para vocês hoje. Eu estou aqui ajudando a fazer silagem ali naquela casa ali. E eu vim aqui soltar as vaquinhas, estou esperando até que vim uma carrada de silo, de milho picado. E vim aqui soltar as vaquinhas, elas estavam nesse piquete aqui. Olha aí a gérseis. Dá uma olhada aqui como é relevo o nosso terreno para cá. Trabalhar com leite aqui é nos morrinhos, mas é bonito. Vamos acompanhar as gérseis até lá embaixo. Eles foram tudo lá dentro do rio se refrescar. Essa pastagem aqui é missioneira. Pastagem bonita aqui para a nossa região, mas ela não puxa muito leite não. Ela mantém as vacas, dá um leitinho até. Mas tem pastagens que dão mais do que isso aqui. Mas o inverno ela é boa. Ela lança a peca do frio, ela até cresce um pouco no inverno. Aceita consórcio de azeveim. Se for brequiários, o azeveim já não aceita. A brequiária não aceita o azeveim. O azeveim solta uma toxina que prejudica a brequiária. Nesse caso aqui, a missioneira aqui, essa aqui é a missioneira gigante. Ela aceita bem. Não prejudica o azeveim, não prejudica ela. As vaquinhas têm que escalar os morrinhos aqui. Na nossa região é tudo assim. As propriedades aqui, é difícil ter uma propriedade com área plana para as vacas andar. Muitas poucas propriedades que tem. Aqui na minha cidade tem uma propriedade, entre várias, assim, que trabalha com leite, que é mais direitinho. De resto, é bem... Tem as suas varjas, né? Um, dois, quatro hectares de varja, mas a maioria é tudo morraria assim. E aí o que se sai bem é trabalhar com leite e vaca jersey. Elas são verdadeiras guerreiras aí para ir para os morrinhos, né? Por isso aqui, a nossa região, no Vale de Braço do Norte aqui, considerada a capital nacional do gado jersey, se destacou tanto em genética jersey, né? Elas são altamente adaptáveis a esses morrinhos aí e produzem muito bem. Então, as genéticas foram se modificando e se alterando e melhorando ao longo do tempo até que termos o gado que temos hoje. Olha que coisa linda! Está tudo se refrescando aqui. Não é muito legal elas irem dentro do rio assim, né? Olha, ele está soltando leite. Olha aí. E pode pegar bactérias aí no teto, né? Pegar uma macete ambiental, é muito perigoso. Mais perigoso ainda é onde está aquela ali na poça de lama ali, ó. Se uma vaca deita ali numa lama daquela, aí mesmo que é muito perigoso. Olha só a coisa legal, a coisa linda. Tem uma mais escurinha aqui no meio. Está se destacando bem agora as vacas mais escurinhas. Tem até campeões, campeãs de pista, né? Que foram vacas mais escuras como essas daí. Geralmente era escolhido todo para trazer as gercinhas mais amarelinhas, né? Mas agora já estão se destacando essas mais escuras aí. O que vocês acham? Vocês preferem as gercês mais amarelinhas? Mais vermelhadinhas? Ou assim, escurinho? Qual a preferência de vocês aí? Dá uma comentada. Mas é um gadão aqui, né? Essa aí é uma vaca com problema de machite, ó. Certamente. Um teto já está encolhidinho, né? De cá. O outro ali já está... Parece um pouco inchado. Certamente é uma vaca com problema de machite. Olha o tamanho dessa vaca aqui. Olha o tamanho dela. O tamanho da costela dela. Certamente muito todo de leite. Aquela lá também, ó. Olha o úlido daquela lá. As vacas dele aqui são muito boas. Muitos anos já inseminando. Já pegou uma genética boa quando adquiriu as vacas dele. E há vários anos aí está inseminando e melhorando a genética. Agora eu tenho que atravessar esse rio para o outro lado. Eu estou de sapatão, ó. Vou ter que achar um lugar para pular. E aí a gente está enchendo o silo lá. Estão fazendo um monte de silo. Ele fez bem mais silo. Ele tem uma nuvilhada esse ano. Tem que catar mais também. Então, estamos fazendo bastante silo aí para ele. Ele puxa o silo para mim, né? Então, hoje eu vim ajudar ele. A fazer o silo dele. A gente vai se trocando o dia. Vai se ajudando. E aí... Todos eles conseguem fazer o seu serviço. Não troca, troca de parceria, de serviço. Todo mundo sai ganhando. Ele já está descendo lá. Está arrancando o trator. Então, é isso aí. Mostrar um pouquinho aqui das... Das mimosas do homem aqui para vocês. Show de bola. Vamos ver se eu consigo pular aqui. E vamos trabalhar. É isso, gente. Abraço.